Música Ai que feliz Olha a poeira está subindo e o suor está descendo A gente vai cair Olha a poeira está subindo e o suor está descendo A gente vai descendo e treme, 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 treme A diferença, a diferença está no ar Eu tô de carro novo e a galera vai gostar da diferença A diferença está no ar Eu tô de carro novo e a galera vai gostar da diferença A diferença está no ar E até 10 anos, 10 anos, 10 anos, 10 anos, 10 anos, 10 anos A diferença está no ar Estou, estou, estou Eita, pisa, pisa É sucesso, senhor Eita, Fabiano, vem Olha a pequeninha safona e para de mal O Anderson tão grande, a pisadinha é bem melhor O Anderson tão grande, a pisadinha é bem melhor O Anderson tão grande, a pisadinha é bem melhor O Anderson tão grande, a pisadinha é bem melhor O Anderson tão grande, a pisadinha é bem melhor O Anderson tão grande, a pisadinha é bem melhor O Anderson tão grande, a pisadinha é bem melhor O Anderson tão grande, a pisadinha é bem melhor A diferença está no ar Eu tô de carro novo e a galera vai gostar A diferença, a diferença está no ar Estouro brasileiro A diferença partiu da mídia, velho Estouro brasileiro, já é rancor, né? A diferença, a diferença está no ar Estou, estou, estou Ixi, Mari, ó, tô imitando o velho, olha Você deixa só a batalha pra mim Que agora eu vou fazer A putaria, Fabiano, vai começar agora, viu? Você, vem pra cá Fica aí quietinho, não precisa dançar não Fica bem quietinho aí Você também vem pra cá Fica bem quietinho, não precisa dançar não, viu? Você vai quebrar não, porque eu já tô me apaixonando, já Eu vou chamar a primeira carreta aqui, ó Olha a putaria aí, filha da Chambona, aí, mano O velho tá meio suado, mas tá cheiroso Vamos lá Deixa eu ver se você tá dançando, baby Vem, gostando, vem Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra E quebra, e quebra, e quebra, e quebra, e quebra Gostou a senhora, papai, e quebra, e quebra, e quebra Tu vai matar o rei, velho Ai, 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 tá dando show Não dá certo não, meu rei Agora eu vou chamar, vou chamar a boboa Chega, vem requebrando, velho Ai, 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 na pisadinha Quebra, 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 quebra Cama do solo Tchau, tchau.